Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Às três horas da tarde o encontro vai ser com o presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno. E nesta sexta-feira termina a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Pais e responsáveis de crianças de seis meses a cinco anos incompletos devem levar essas crianças a qualquer posto de saúde do Brasil. Vale lembrar que a doença não tem cura e a única forma de prevenção é vacinar. O Brasil não registra um caso de poliomielite há 24 anos. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.